A R Company DJ, DJ W DJ, DJ Gustavo Vipel De Itajaí, Santa Catarina Isso que é foda, cada dia que passa tá gostosa demais Isso que é foda, a navinha gostosa do bundão satisfaz Tu vai subir, vai descer, rebolando, tá demais Cê vai sentar pra mim, pra raiva do seu pai Vai descer, vai subir, rebolando, tá demais Cê vai sentar pra mim, pra raiva do seu pai Tu vai subir, vai descer, rebolando, tá demais Cê vai sentar pra mim, pra raiva do seu pai Vai descer, vai subir, rebolando, tá demais Cê vai sentar pra mim, pra raiva do seu Tu vai subir Ai, 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 seu João, dá uma segurada Ai, 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 seu João, dá uma segurada Ela vai sentar pra vagabundo e cê só vai ficar com raiva Vai sentar pra vagabundo e cê só vai ficar com raiva Ai, 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 seu João, dá uma segurada Ai, 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 seu João, dá uma segurada Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você DJ Gustavo Vipel Só produção c-c-c-c-c-criminosa Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros Não é presente de Deus, tá larica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros Não é presente de Deus, tá larica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros Não perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Não, mas tu queres uma dica? Coloca um Gustavo Vipel pra tocar aí Vai dar o demônio Gustavo Vipel A gente deixou de pôr e eu tá com foda E levo todas pro colchão Pode esplanar pras periquito, calma Luzo da favela Eu catuquei, catuquei A gente deixou de pôr e eu tá com foda E levo todas pro colchão Pra fazer tu esquecer como eu te marcetei Pra fazer tu esquecer como eu te marcetei Conheci uma mina no morro E de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho doido E a parte que espraga pra ver DJ Gustavo Vipel De Itajaí, Santa Catarina Gustavo Vipel Você vai se apaixonar Deixa eu levar pelo momento Eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi, CJ, o que é que aconteceu Fiquei camado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Qual foi, CJ, o que é que aconteceu Fiquei camado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Qual foi, CJ, o que é que aconteceu Fiquei camado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Fiquei camada quando essa mina desceu Querida que eu, apaixono 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 eu! Obrigado.